Eric Santana Mota, de apelido Topa, estava escondido em São João do Manhoaçu, onde vinha usando o nome falso. A captura dele se deu em um bar. Policiais civis fortemente armados surpreenderam o foragido que não teve como reagir. A localização do indivíduo se deu após um trabalho de inteligência, envolvendo as polícias civis de Minas e da Bahia. O homem preso é considerado de alta periculosidade, sendo o líder da facção criminosa conhecida como BDM, Bonde do Maluco, que age em Itaberaba, Boa Vista do Tupim, Marciolínio Souza e outras cidades baianas, inclusive na capital, Salvador. Agora, Topa será recambiado de volta à Bahia para responder por seus crimes.